Eu vou começar desfiando aqui a juta, eu pego um agulhão, você vai pegar o que você tiver aí, pode ser uma lapiseira, e aí é só puxar, ó, você vai puxando esses fios, mas não vai jogar fora não, que a gente vai usar depois, tá? Sim, você vai puxar até ele ficar com a mesma largura que o outro lado. Que legal, hein? Quem aí gosta de juta também? Porque eu conheço um monte de gente que gosta, sabe, desse estilo rústico chique? Adoro juta, gente. E juta, quem gostar escreve aqui, ainda um facilitador, né, de pintar, que é o stencil, imagina quantos motivos aí vocês não podem fazer de jogo americano. Não dá. Ih, dá pra fazer tanta coisa legal. Fazer infantil pra criança. Dá. Não dá? Fazer uma decoração pra uma festa na selva. Isso. Uma decoração pra casa na praia. Hum. Fica muito, muito legal. Dá pra fazer cestos também, cachepôs. Sim. Olha, aqui, quando você for fazer o seu, você vai contar a quantidade de linhas que você tirou, tá? Aqui, eu fui mais ou menos no olhômetro, ó, eu coloquei aqui, ó, medi. Aqui, e passei essa medida pro outro lado. Tá. Tá ok. Passinho, né? Passinho. Agora, eu vou pegar seis linhas, então, três, seis. Aqui pra enxergar essas linhas agora é bom, hein? É. E aí, você vai amarrar. Tá. Ó, então... No cantinho? E aí, você vai amarrar, ó, tem um esqueminha aqui, ó, truque. Você vai segurar aqui, e você puxa pra essa linha ficar assim, é desse jeito, tá? Quer mais um nozinho? Isso, Elisabeth Rocha. Oi, Beth, querida! Ela escreveu piquenique no parque, festinha com as crianças. Maravilhoso, maravilhoso. Boa, Beth, meu amor, tudo bem? Gente, olha lá que facinho, você vai fazendo em gominhos, né? Vai fazendo várias, ele vai ficar uma franjinha. Aí, você vai tirar esse excesso que tá aqui, e aí você vem e acerta aqui também, ó. Eu não vou ficar... Eu não vou fazer toda... Toda essa lateral, porque eu já trouxe adiantado. Tá. Então, ó, eu já tenho aqui... Já tenho aqui, ó, prontinha. E aí, eu pego a fita crepe, eu vou colar ela aqui nessa bordinha. Pra proteger da... Eu vou pintar, né? Eu quero uma linha, uma faixa aqui, ó, nesse pedacinho. E pra poder usar, pra ter mais definição na minha pintura, eu tenho que aplicar um branquinho nessa fita. Você vai aplicar essa fita crepe. Ah. E aí, eu já deixo a protendida aí, né? Quer dizer, fica seguro, né? Fica seguro. Vamos pegar um pincel. Pode usar pincel pintuá, ou você pode usar também o pincel chato de cerdas. Você pode usar o pincel pintuá, ou você vai usar o pincel chato de cerdas, mas pega um maior do que esse, tá? Hum. Pega um número 22, ou até aquelas trincha mesmo de pintar parede, que ela é mais firme, pode usar. Você vai pegar o branco e vai aplicar nessa linha. Aplica com movimento circular. Nossa, aqui vai fazer um jogo americano bem moderno, aí até pra presentear no Natal, hein? Lindo, lindo, lindo. Ai, gente, é muito gostoso fazer isso aqui, viu? Então. É muito bom. Ah, pra não desfiar, esse lado aqui já tá seguro, porque já foi dado nó, né? Sim. Agora, aqui nessa bordinha, pra ele não desfiar, você vai passar cola branca. Ah. Então, eu até já, eu já passei, tá? Eu vou passar de novo aqui, só pra mostrar pra você como que você vai proteger essas bordinhas. Ah. Só passar cola branca. Eu já trouxe uma peça adiantada, porque eu não sou boba. Ah, muito bem. Ô, Mayumi, a Kátia Mendonça, um beijão pra ela, ela perguntou, pra não desfiar nas outras bordas, passa costura? Pode passar também. Pode, pode passar costura. É, você pode passar cola também nesses nozinhos, também dá. Tá. E pode ser termolina, Sofia de Macopoulos. Oi, Sofia! Eu, eu, eu não testei com termolina. Hum. Cola branca, melhor. Ou você costure, tá? Pode também fazer uma bainha, pode pegar um viés num tom cru e costurar aqui na borda. Aí, vai ficar muito mais seguro. Viés com costura, gente. Perfeito. Porque, ó, quando a gente passa cola, ele fica, ele fica com ponta, tá? Ele fica duro. Pode, pode acabar machucando. Então, se você não quer esse toque, é prático passar cola. Hum. Mas, ele machuca um pouquinho, se você passar, assim, a mão, assim, pode te arranhar. Então, viés, ou pode fazer uma dobrinha e passar uma costura, vai ficar melhor ainda. Sim. Os extensos que eu vou utilizar são esses daqui. Eu não vou tirar a fita crepe agora, ó, mas só um pedacinho, só pra você entender por que que eu uso a fita crepe. Olha o efeito que dá. Ou desfia todos os lados, a Thelma Rodrigues falou. Pode também, né? Pode. Beijo, Thelma. Mas, assim, eu acho que ficou bem equilibradinho, assim, Thelma. Ficou, né? É, se colocar muita franja, parece que tá comendo um tapete, né? Não sei. Vamos falar das cores, ó. É... Azul inverno, púrpura, preto, amarelo ocre, marrom, amarelo... Amarelo canário. Hum. E amarelo ouro. Tudo tinta pra tecido. Isso. Se você não tiver amarelo canário, não precisa. Pega amarelo com branco, tá? Sim. Tranquilo. É... Eu falei que era preto, azul marinho, tá? Agora que eu coloquei o preto. Me confundi. Nossa, quanta gente aqui gostando da proposta, né? Da ideia. É. Já tô vendo um monte de jogo americano, toalha de Natal. Ai, ficou muito bonitinho, né? Sim. E se eu quiser pintar uma flor, né? Com, né? Os vários modelos que a roupa tem. Claro. Posso? Claro que sim. Aqui, então, usei púrpura com marrom e preto pra Natal. Então, já deu um contraste, né? Sim. Agora, eu vou utilizar esse extenso aqui, estamparia natalina nórdica, código 3541. Eu posiciono ele. E as cores? Gente, vocês vão distribuir. Até que dá pra ver bem ali na tela, né? Sim. Sim. Vocês vão trabalhar aqui. Azul inverno. Eu vou acrescentar um pouquinho de branco. Não, vou só no azul inverno. Não é branco, não. Deixa ele retinho. E aí, você vai aplicar no anjinho. Olha lá, gente. Só no movimento circular? Isso, só na superfície. Não precisa, olha. Já definiu. Eu vou aproveitar essa cor. Azul inverno com um pouquinho de marrom. Eu aproveito e pinto alguns outros elementos que estão aqui nesse mesmo extenso. Ah, é isso. Tinta pra tecido, Maria Cristina Bonavita Sarte. Isso. Verde, querida. Vou pegar marrom com branco. Um pouquinho de branco. Eu vou pintar o alce. Eu aproveito e já faço o vazinho que tá aqui na árvore. Vamos fazer um verde? Olha, eu vou pegar o azul inverno e vou misturar com o amarelo canário. Vai ficar um verde bem desmaiado. Ah, é bom. Vai ficar aquele verde que eu não gosto, né? Olha, vai ficar um verde bem apagadinho. Esse verde, ele tá bem apagadinho. É um verde bem suave, né? Que eu usei o canário com azul inverno. Agora, se eu quiser um verde mais parecido com o do Palmeiras, aí eu vou misturar amarelo. Amarelo ouro com um pouquinho de azul inverno, ó. Aí ele vai ficar um verde mais palmeirense, tá vendo, ó? Sim. Tira o excesso, aí você aplica aqui na folhinha. Vou fazer uma cor diferente aqui. Púrpura com branco, eu tenho esse rosa. Se eu pegar um pouquinho do amarelo ocre, ele vai ficar um rosa antigo. Tá. Mas vai ficar mais antigo ainda. Aí eu posso pintar a bola de Natal. Eu posso fazer uma estrelinha. Aí com esse restinho de tinta no pincel, eu pego o amarelo, eu faço um amarelo mais alaranjado. Sim. Então, já você vai colorindo ele aos pouquinhos. Tem gente, sei lá, que vai querer mais rapidez ainda, pega e coloca. Se você colocar só o Feliz Natal no meio, já fica bonito. Você pode usar só o Feliz Natal no meio e usar só uma cor pra toda a estamparia. Pronto. Aí você vai chegar nesse efeito aqui, ó. Sabe, vai receber em casa no Natal 20 pessoas? Faz 20. É. Então, aqui, ó, é tranquilo. Isso. É bem rápido. Pode fazer com cinza. Essa cor que eu usei aqui foi azul inverno com marrom, tá? Por isso que em algumas áreas ele tá mais azulado, em outras tá mais cinza. Hum. Também fica bonito. Tá vendo esse violeta? É só misturar azul inverno com um pouquinho de púrpura. Aí você vai chegar nessa tonalidade, tá? Legal. Amarelo com vermelho vai chegar nesse tom, ó. Vai ficar um rosa mais rebaixado, mais pro alaranjado. Sim. Eu vou aproveitar que o extenso tá aqui posicionado e vou pintar outras áreas com essa cor pra aproveitar a viagem. Vou colocar um azulzinho aqui. Tô com marrom no pincel. Se eu pegar o azul inverno e branco, eu chego numa cor mais acinzentada. Olha, quando eu falo que é rápido, é porque é rápido mesmo, entendeu? Aí fica prático, né? Ah, tá terminando já. Até o Marcelinho faz essa peça. Eu faço. Faz, faz sim. Faz e fica baixo. Entendi, hein? Vocês entenderam aqui, né, gente? Como eu faço a distribuição, né? Sim. Deve ter... Se não entender, podem escrever aqui, tá bom? As cores, elas são mais apagadinhas, mas se for muito claro, ela não vai aparecer. Então, tem que tomar cuidado pra não perder o contraste. Porque ele é todo furadinho, né? Então, precisa ter um contraste forte, senão ele some. E vamos lá, mais uma coisinha aqui desse lado. Muito obrigada. Acabou. Já? Já. Olha que beleza, gente. Já acabou. Deixa eu só reforçar aqui o pretinho. Esse não assina? Ah, eu não recomendo assinar aqui, não. Porque ele é muito aberto. Isso. E não vai aparecer a assinatura, vai... Não vai dar leitura, né? Não. Vou só deixar aqui a palavrinha natal mais escura. É só posicionar, fazer movimento curto, circular. Que legal, gente, viu? Esse extension. Vocês fariam o que mais, hein? Com esses modelos aqui de extension? Toalha? O que vocês fariam? Pano de copa? O que mais? Dá pra brincar, hein? Dá. Olha, então, aqui, eu tiro agora a fita crepe e o nosso jovinho americano tá pronto. Pô, é muito rápido, muito bom. É muito rápido, gente. Muito rápido. Né? Aqui pra você passar um tempinho com a criançada, né? Que é extrair a cabeça, fazer um trabalho rápido, bonito. Sim. E olha as cores, tá vendo? Ficou com colorido, mas... Ele tá colorido, mas ele não é um colorido que agride, né? Não, não é vibrante. Ele tá alegre, ele tá rústico, mas ele tá alegre ao mesmo tempo. Sim. Esse aqui, ele é menorzinho, né? Você pode fazer o jogo americano com ele, ou você faz aquela... Um... É... Caminho de mesa. Um caminho de mesa. Nossa, aquelas mesas compridas ficam lindas. Não é? Com essas franches aqui, ó, na ponta. Não é.